Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão de matemática do Enem. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8x8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1 quinto. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que o anunciado pede? Professor, o anunciado pede a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro. O que nós sabemos? Professor, sabemos que o tabuleiro tem dimensão n por n. Isso significa que ele tem n linhas e n colunas. Exatamente. Com n maior ou igual a 2. Ok, nós queremos a dimensão mínima sob quais condições? Com a seguinte condição, professor. A probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1 quinto. Exatamente. O que é essa zona de combate? Professor, essa figura aqui ilustra bem. Temos uma peça posicionada aqui e a zona de combate é formada por todas as casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça. Então, a zona de combate dessa peça aqui é formada por essas casas que estão à direita, por essas aqui que estão à esquerda, e também por essas que estão acima e por essas aqui que estão abaixo dela. Ok, para determinar a dimensão mínima do tabuleiro, devemos levar em consideração o cálculo de uma probabilidade. A probabilidade de se posicionar uma segunda peça sobre o tabuleiro e esta peça ficar sobre a zona de combate da primeira deve ser inferior a 1 quinto. Como é que nós podemos proceder para calcular essa probabilidade? Para calcular essa probabilidade, podemos escrever uma fração, na qual o denominador corresponderá ao total de casas vazias no tabuleiro. São todas as casas que podem ser utilizadas para posicionar a segunda peça. E o numerador vai ser correspondente ao número de casas que está associado à zona de combate. Essa probabilidade deverá ser menor do que 1 quinto, de acordo com o enunciado. Agora pense comigo, em um tabuleiro n por n, existem quantas casas? Professor, existem n vezes n casas, isto é, n². Agora lembre-se que já existe uma peça posicionada no tabuleiro. Então as casas vazias serão n² menos 1. Por que menos 1? Porque já existe uma peça no tabuleiro. Ok? Então n² menos 1 é o total de casas vazias no tabuleiro. São todas as casas que podem ser utilizadas para posicionar uma segunda peça. Agora, se o tabuleiro tem dimensão n por n, isso significa que existem n casas em cada linha, existem n casas em cada coluna. Agora, se existem n casas na linha em que está posicionada a primeira peça, apenas a casa na qual está a primeira peça não pode ser ocupada. Isto é, na linha em que a primeira peça está posicionada, existem n menos 1 casas vazias. Isto é, existem n menos 1 casas que fazem parte da zona de combate. Por exemplo, aqui nós temos 8 casas na horizontal, certo? Apenas uma ocupada. Isto é, sobram 7 casas nesta linha aqui que correspondem ali à zona de combate. Temos a mesma situação na vertical. Na coluna em que está posicionada a primeira peça, apenas a casa na qual ela já está não pode ser ocupada. Isto é, vão sobrar n menos 1 casas na coluna que fazem parte da zona de combate. Neste caso aqui, temos 8 casas na coluna, uma delas está ocupada pela peça, então sobram 7 casas que formam a zona de combate. Então, no denominador temos o total de casas vazias. E no numerador, temos aquelas casas que fazem parte da zona de combate. Então, esta fração corresponde à probabilidade de que, posicionando uma segunda peça aleatoriamente no tabuleiro, ela esteja sobre a zona de combate. Nós queremos que essa probabilidade seja inferior a 1 quinto. Vamos trabalhar um pouco mais. No numerador desta fração, temos n mais n, que eu posso escrever 2n. Temos também menos 1 menos 1, cujo resultado é menos 2. E o restante eu vou repetir. Prontinho. Vamos continuar aqui. Observe que no numerador desta fração, temos 2n menos 2. Podemos colocar o número 2 em evidência. Desta parcela, como colocamos o 2 em evidência, sobra só o n. Desta outra parcela aqui, temos menos 2. Como colocamos 2 em evidência, sobra só menos 1. Se você multiplicar, 2 vezes n dá 2n, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok? Continuando, temos o seguinte. Olhe para este denominador agora. Agora, temos aqui n ao quadrado menos 1. O número 1 é o mesmo que 1 ao quadrado, pois 1 vezes 1 é igual a 1. Então, temos aqui n ao quadrado menos 1 ao quadrado. Uma diferença de quadrados. Nós podemos fatorar e escrever o seguinte. n mais 1, que multiplica n menos 1. n ao quadrado menos 1 ao quadrado é um produto notável. É o resultado de n mais 1 vezes n menos 1. Agora, temos n menos 1 multiplicando no numerador, e n menos 1 multiplicando no denominador. Nós podemos cancelar, pois sabemos que n é maior ou igual a 2. O enunciado diz isso. O que sobra é o seguinte. No numerador ficamos com 2, e no denominador ficamos apenas com n mais 1. O restante eu apenas repeti. Para continuar, nós podemos fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 5 os dois lados da desigualdade. Do lado esquerdo, a gente multiplica apenas em cima, porque 5 é o mesmo que 5 sobre 1. Então, ficamos com 5 vezes 2, 10. E no denominador, uma vez n mais 1, n mais 1. Menor que... Já do lado direito, este 5 cancela com este 5, sobra apenas o 1. Então, 10 dividido por n mais 1 deve ser menor do que 1. Isto equivale a dizer que n mais 1 deve ser maior do que 10. Porque se eu dividir 10 por um número maior do que 10, o resultado será menor do que 1. Então, n mais 1 deve ser maior do que 10. Agora, subtraindo um dos dois lados da desigualdade, encontramos o seguinte. n deve ser maior do que 9. Já que o n deve ser maior do que 9, ele tem que ser no mínimo 10. Isto é, a dimensão mínima que o designer deve adotar para este tabuleiro é 10 por 10. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho